Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. O meu nome é Karim Jobim e eu estou aqui com vocês todas as segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 minutos. Iniciando o nosso programa, eu trago notícias do TRF da Quarta Região em que o INSS foi condenado ao pagamento de uma indenização de 20 mil reais a uma médica perita que foi agredida por uma segurada. Isso ocorreu em agosto de 2013 em uma das agências do INSS na capital paranaense, Curitiba, em que uma segurada invadiu a agência, invadiu o consultório da médica perita, deferiu os socos contra a médica, derrubou ela no chão e arrancou parte de seus cabelos. A médica então, devido a toda essa agressão, ficou traumatizada e deixou de exercer a sua profissão. Devido a isso, ela entrou com uma ação na justiça contra o INSS, demandando danos morais. A 6ª Vara Federal de Curitiba condenou o INSS ao pagamento de uma indenização no valor de 20 mil reais a médica. No entanto, não satisfeita, a médica recorreu da decisão e o INSS também recorreu da sentença. Mas a 12ª turma do TRF da 4ª região negou ambos os recursos, tanto o recurso da médica quanto o recurso do INSS. O desembargador relator alegou que tratou-se de responsabilidade civil do Estado por omissão. E assim, devido à gravidade do fato, ficou configurado o dano moral. Antes de ir para a próxima notícia, eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal. Se você não se inscreveu, não perca mais tempo, é muito rápido. Se inscreve aqui na rede Previdência, que é o seu lugar e fique sempre por dentro de todas as notícias mais recentes da Previdência. Então, corre, se inscreva e não esqueça. Ativa aqui o sininho para que de segunda a sexta-feira o YouTube te lembre que tem Previdência hoje em 10 minutos às 18 horas, o seu noticiário do direito previdenciário. Bom, na nossa próxima notícia, uma lavradora portadora de câncer de mama teve a sua aposentadoria por invalidez restabelecida. O que ocorreu foi que uma senhora lavradora de 62 anos de idade, residente em Loanda, Paraná, foi acometida por câncer de mama. A mesma, então, recebeu a aposentadoria por invalidez do ano de 2019 até janeiro de 2020, quando foi convocada pelo INSS a realizar uma perícia médica e o seu benefício foi cessado, sob a justificativa de que não existia mais incapacidade da cidade, Paraná. Um ano após, em janeiro de 2021, essa senhora ajuizou uma ação da justiça, demandando o restabelecimento do seu benefício, alegando que não tinha mais condições de exercer o seu labor rural e também demonstrando suas doenças por meio de atestados e exames médicos. Assim, a vara judicial da comarca de Loanda atendeu o pedido e condenou o INSS a restabelecer a aposentadoria por invalidez da assegurada desde janeiro de 2020, quando o benefício foi cessado. O INSS, então, recorreu da decisão. No entanto, a décima turma do TRF da quarta região resolveu manter a sentença. Segundo a desembargadora relatora do caso, o perito judicial que analisou a assegurada concluiu pela incapacidade parcial e permanente. Mas, embora a capacidade ainda seja parcial e não total, trata-se de uma senhora em idade avançada, 62 anos de idade, baixa escolaridade, histórico apenas de trabalho braçal, ou seja, no âmbito rural, e que mora em uma cidade de 23 mil habitantes, uma cidade bem pequena. Ou seja, diante de toda essa perícia biopsicossocial, foi concluído que a mesma não conseguiria se reabilitar ao mercado de trabalho. E assim, foi mantida a condenação do INSS ao restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez. Bom, eu termino por aqui o nosso programa, espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Se você gostou, deixa seu like aqui para mim. E compartilhe esse programa com quem você acha que vai gostar das notícias. E eu te espero aqui comigo na próxima segunda-feira, no Previdência Hoje, em 10 minutos. Até lá!